Aleluias, pode ser mais forte ao Senhor nesta manhã Seja bem-vindo, a sua presença em nós, ela é real, Pai Nós viemos te honrar e exaltar, seu santo nome Aleluias, o Senhor é bom, amém? E em alto som vamos declarar que Ele é bom, aleluias Nas palmas Vamos celebrar a mão da sua presença, Senhor Estás aqui, vamos te adorar, te entregar nosso louvor Sobre o trono, sempre estarás, pois Tu és o Rei dos Reis Louvor profético, nós vamos entoar, nós te adoramos e Tua glória vencerá Com alegria para sempre celebrar Em alto som vamos cantar, bem mais alto que qualquer outro Exaltar, gritar, pular, ao nome e sobre todo o nome No louvor, a transformação, revelando o Seu querer Ouça o sol, ouça o sol, correntes quebrarão, o mal não suportará Essa presença sobre nós Louvor profético, nós vamos entoar, nós te adoramos e Tua glória vencerá Com alegria para sempre celebrar, com alegria Com alegria para sempre celebrar, somos livres Com alegria para sempre celebrar, nós te adoramos e Tua glória vencerá Com alegria para sempre celebrar, nós te adoramos e Tua glória vencerá Tua chulada Tua chulada Faz e ir embora Sentando um timón Eu vou gritar e celebrar O rei da glória pode entrar Vamos te entregar o nosso melhor do cor Em alto som Isso, dá o seu melhor pro nosso rei Jesus Nem a morte pode vencer Nós amamos um Deus vivo Ao nome de Jesus Em alto som Vamos cantar Bem mais alto do que qualquer outro Exaltar, gritar, pular Ao nome sobre todo o nome Jesus Jesus, Jesus Lindo Jesus Aleluia Aleluia Nós exaltamos o seu nome De autoridade Em seu vivo Sua palavra revelou De autoridade Em seu vivo Eu vou gritar E não há outro lugar Onde eu queira estar Sua presença E não há outro lugar Onde eu queira estar Eu corro Eu corro e me lanço Eu corro e me lanço Em seu vivo Em seu vivo Em seu vivo Em seu vivo E não há outro lugar Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Amém Amém Verdade você concorda com isso Amém E eu louvo a Deus Porque na verdade O Senhor tem guardado A nossa família A nossa casa E essa manhã E essa manhã Nós temos muito Nós temos muito O que comemorar Diante do Senhor E agradecer Pela nossa família Eu não sei como está O seu coração hoje Talvez você esteja aqui E talvez você esteja pensando No seu filho Na sua filha No seu cônjuge Que não está aqui Mas deixa eu dizer pra você Que você pode Essa manhã Orar por ele E eu creio Está vindo uma onda De salvação Tão gigante Sabe E isso vai trazer Tua casa Tua família Em nome de Jesus Vamos orar Pai Essa manhã Nós te louvamos E te agradecemos Pela nossa família Senhor Te agradecemos Porque o Senhor É tão bom Deus Obrigado Senhor Porque a nossa casa Tem sido sustentada Pelo Senhor Obrigado Deus Porque temos realmente Recebido do Senhor Uma herança Tão grande Tão forte Tão preciosa Que é a nossa família Senhor Pai eu quero te pedir Essa manhã Olha pra cada família Aqui representada Senhor Pra cada um dos teus filhos E das tuas filhas Senhor Essa manhã Nós oramos Por salvação Essa manhã Deus Nós oramos Senhor Pra que A bênção Poderosa Do Senhor Seja sobre a nossa casa Pai olha Pros casamentos Nós queremos Essa manhã Consagrar Deus Cada um Diante do Senhor Pai Em nome de Jesus Restaura a união Restaura a comunhão Restaura o amor Senhor A tua palavra Diz que o amor Jamais acaba Senhor E nós queremos Essa manhã Colocar os casamentos Diante do Senhor Pai Em nome de Jesus Que toda a crise Cesse meu Deus Que tudo aquilo que não O Senhor Ajei Senhor Baixe o Senhor Da aliança Do Senhor Também Que eles sejam Em tudo guardados Pelo Senhor Pai coloca a minha vida A vida da Dione Dos meninos Também diante do Senhor Esta manhã Nos guarda Pai Eu te peço isso Em nome de Jesus Cubra a nossa casa Cubra a casa De cada um De teus filhos Que estão aqui Nós dizemos Nós e a nossa casa Servimos ao Senhor Nós e a nossa casa Servimos ao Senhor E é isso que declaramos Essa manhã Família bendita No Senhor Família próspera No Senhor Família abençoada Senhor Nós dedicamos A nossa casa E a nossa família Ao Senhor No nome santo De Jesus Você pode aplaudir O Senhor Pela vida da sua família Glória a Deus Aleluia Continue nesse espírito De oração De adoração a Ele Fale palavras De adoração a Ele Nesta manhã Diz pra Ele Jesus Eu estou aqui Porque O Senhor é o primeiro Em minha vida Tu és o motivo Senhor Pela qual eu vim Nesta manhã Pai Tu és o motivo Não há outro motivo Jesus Fale palavras De amor a Ele Jesus Eu te amo Jesus Muda o ambiente Neste lugar Espírito Santo Ambiente de adoração Oh 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 Jesus Estamos aqui Porque reconhecemos Pai Teu Senhorio Pai A Tua grandeza A Tua glória A Tua glória Pai Espírito Santo Vem 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 Nós não temos pressa Espírito Santo Nós não temos pressa Vem Espírito Santo Espírito Santo Tudo Tudo Está preparado Aqui A casa Diz isso Tu és Tu és Chega Já Dá o seu melhor Para Ele Vai Os filhos Já Agora Somos dois Encontre Encontre Por ti Vai lá Lagoinha Todos os versos E Todas as vezes Quebrantado Diga Que teu é o reino Pra sempre Teu é o domínio E o poder Teu é o reino A glória Pra sempre Teu é o domínio Nós te adoramos Jesus Tudo está preparado Aqui A casa E o meu coração Diga isso a Ele Tu és Tu és O único motivo Que me fez Chegar Os filhos Já estão Chegando A ti Agora Somos dois Ou três Ou mais Encontre Encontre Meu coração Disposto A queimar Por ti Todos os versos E canções E canções A glória A glória Diga a glória Que léssino A glória A glória Não há outro como tu, não há outro como Jesus Só tu és santo, não há outro e não há outro Só tu és santo, diga isso a Ele igreja Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus Aumente o volume da tua voz, vai Tu és santo, rendemos a adoração a Ti Tu és santo, santo, não há outro, não há outro em minha vida Não há outro nessa igreja Tu és digno, tu és digno, tu és digno Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu, não há outro como tu Não há outro como tu, não há outro como Jesus Só tu és santo Só tu és santo Não há outro como tu, não há outro como tu Não há outro como tu, não há outro como Jesus Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu Só tu és santo, não há outro como Jesus Aleluia 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 Você é santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu Fonte da salvação Só tu és santo Digno da minha vida, tu és Jesus Oh, eu sou teu, eu sou teu Santo, és incomparável, és inigualável Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és E enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo Dono da salvação, só tu és Senhor Digno da minha vida, tu és Senhor Digno da minha vida, tu és Jesus Oh, eu sou teu, eu sou teu Santo, és incomparável, és inigualável Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és E enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo Santo, és incomparável, és inigualável Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és E enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo Amor que transforma o mundo Amor que transforma o mundo Oh, eu teu amor Jesus E eu vou construir minha vida em ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em Ti Não vou ser nada Cante isso, igreja! Eu vou construir minha vida em Ti Tu és meu fundamento Eu vou confiar somente em Ti Não vou ser nada Santo és incomparável És indigualável Abre os meus olhos, Senhor E mostra quem Tu és E enche o meu coração Do amor que faz mudar o mundo Santo és incomparável É inigualável Abre os meus olhos, Senhor E mostra quem Tu és E enche o meu coração O amor que faz mudar o amor O nosso Deus é imutável O nosso Deus é fiel O nosso Deus é forte O nosso Deus é força O nosso Deus é tudo Tudo de bom Tudo de bom é o nosso Deus Ei, talvez você é imutável O nosso Deus é o meu coração Ele é o meu coração Ele é a alegria Ele é a vida Ele é tudo Nós precisando Nós precisamos, Senhor Nós precisamos, Senhor Abre os meus olhos Ele é a vida Ele ouvirá Ele ouvirá Ele nos vai E nos vai E vai nos alcançar Com a restauração, Senhor Com a pura, Senhor Com o reforço, Deus Nós te queremos Nós te queremos Queremos construir E eu vou construir minha vida em Ti Tu és meu fundamento E eu vou confiar somente em Ti Não vou ser adorado Você pode declarar o segredo junto E eu vou construir Constrói a sua vida nele Coloca isso em prática a partir de hoje Chega na sua casa, ora, busca, leia a palavra Ele está vivo, Ele está vivo E Ele está disponível para todos aqueles que buscam Não vou ser abalado não, santo E santo és incomparável És inigualável Abre os meus olhos, Senhor E mostra quem Tu és e enche o meu coração Do amor que faz mudar o mundo Você pode levantar as suas mãos para adorá-lo Oh 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 Jesus Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Só pra te adorar Tu és o único rei, o único rei Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Só pra te adorar Tu és o único Senhor Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Só pra te adorar Sim, Senhor Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Só pra te adorar É claro, pra te adorar Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Você pode dizer isso com vontade Você pode dizer isso com vontade Essa manhã, vai lá Pra te adorar eu vivo Pra te adorar eu vivo Olha nos olhos dele essa manhã Diga isso pra ele, Senhor Só pra te adorar eu vivo Só pra te adorar eu vivo 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 Só pra te adorar eu vivo Meu amigo Meu amigo Aleluia 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 Dei um abraço Em duas ou três pessoas Aí perto de você Aleluia Diga Seja bem-vindo aqui essa manhã em nome de Jesus glória a Deus presença boa dele essa manhã obrigado gente, glória a Deus aleluia, se assente aí, nós vamos ao nosso Lagoinha News quero que você preste atenção nos recados que nós temos pra você aí durante essa semana em nome de Jesus nos dias 14, 15 e 16 de outubro teremos o Encontro com Deus a inscrição é apenas 250 reais pra mais informações entre em contato com Cesar e Alessandra ou procure o balcão de informações após o culto nossa ação entre amigos ainda está acontecendo o sorteio será de um iPhone XR 64 gigas passe no balcão de informações e garanta o seu número estamos com as inscrições abertas para o Ministério de Dança se você tem interesse em participar procure a Gabriela após o culto ou deixe seu contato no balcão de informações dia 27 do 9, segunda-feira, das 14 às 17 horas teremos aqui na nossa igreja o curso de panificação para iniciantes a duração dele é de 4 semanas e as vagas são limitadas passe no balcão de informações e faça sua inscrição a nova turma do Carisma Start iniciará dia 19 do 10 é um curso de aprofundamento, ID e liderança de GC pra mais informações procure o Fábio após o culto já iniciamos as inscrições para o curso de manicure profissionalizante passe no balcão de informações para fazer sua inscrição ou procure a Noemi após o culto temos o atendimento jurídico aqui na igreja pra mais informações procure o pastor Gabriel Marcato vem aí a Festa Kids dia 12 do 10 as inscrições são gratuitas no balcão de informações crianças de até 3 anos precisam de acompanhante e para esse caso será cobrada uma taxa de 20 reais a Festa Kids acontecerá na fazendinha pra mais informações passe no balcão e faça sua inscrição aí estão alguns dos nossos recados queridos é o seguinte é você viu aqui sobre o encontro com Deus 14, 15, 16 de outubro gente, quantos já foram no encontro com Deus aqui? hoje como é que foi gente? como é que foi? é tremendo gente então eu quero convidar você que ainda não foi gente, são 3 dias separados realmente só pra esse fim só pra você ter esse encontro com Deus realmente são 3 dias mergulhados intensamente na presença do Senhor e eu quero convidar você pra fazer parte disso Thaís está por aí? não, cadê Thaís? vem cá filho, por favor então o que ele diz assim 3 dias mergulhados nisso sabe que é de transformar a nossa vida acredite nisso nós temos testemunhos de várias pessoas que foram transformadas pelo poder realmente de Deus nesse lugar você imagina quando a gente separa 3 dias da nossa vida somente pra fazer isso somente pra buscar o Senhor Thaís esteve conosco aí já em alguns encontros mas algo tão tremendo que Deus fez na vida dela não é filha? fala um pouquinho aí rapidinho pra nós Oi gente, bom dia tudo bom? eu fui no primeiro encontro da nossa igreja e o que eu posso dizer pra vocês é que eu recebi lá eu choro, tá? um derramar de cura sobre a minha vida lá o Senhor me mostrou a minha vida desde os meus 2 anos de idade eu não sabia mas tinha sido apagado da minha mente eu tinha só relances e lá ele colocou um telão e eu depois que assisti tudo achei que eu ia sair de lá lambendo ferida e com raiva do mundo eu descobri o porquê eu não gostava de pessoas e eu saí de lá outra pessoa nasceu a Thaís de verdade eu saí de lá amando gente e o Senhor me curou derramou perdão sobre a minha vida e eu derrubei perdão sobre aqueles que tinham me machucado e eu não fazia ideia do que tinha acontecido e desse dia pra frente eu virei uma serva eu tenho um amor por servir eu entrego tudo na mão do Senhor e eu queria falar pra vocês gente, quando eu vi no telão da igreja pela primeira vez o chamado do encontro com Deus eu virei pra meu marido e falei assim tá de brincadeira que eu vou pagar pra me encontrar com Deus foi o melhor investimento na minha vida e da minha família e das minhas filhas porque lá no encontro eu descobri não é tudo que é normal o mundo planta isso na nossa cabeça mas aquele belo telão que hoje eu falo que aquele belo telão mostrou que não tem nada nem ninguém que possa fazer pela gente Deus usou cada detalhe desde um copo de água desde uma sacolinha e até hoje eu venho colhendo tudo o que aconteceu naquele dia e é assim que eu venho vivendo e eu queria dizer pra vocês é um investimento se eu pudesse hoje eu pagaria pra cada um que não foi porque eu sei a cura que eu recebi lá e eu sei a cura que eu derrumbei sobre as pessoas que estavam perto de mim estão perto de mim nesses momentos então eu queria dizer pra vocês não deixe de participar e de verdade não é por valores porque a nossa igreja não trabalha com isso é porque é um momento que você precisa com o seu pai eu fui pega no colo eu senti a presença do Senhor era palpável e eu saí de lá falando cara eu não acreditava em você eu achava que essa bíblia era só uma bíblia escrita pelo homem e na verdade o que ele fez foi me mostrar que ele me amava que ele estava comigo desde naquele momento que ele deixou na minha mente adormecida e veio cuidando de mim até hoje e eu não tenho de verdade nada dentro de mim que fale assim o que você descobriu lá dói? não dói? hoje o choro é de amor é de cuidado porque hoje eu consigo abraçar as pessoas eu consigo viver isso daqui ser serva de verdade eu achava que eu era dona de mim mas na verdade não o Senhor era dona Ele é dona então investe você que já foi e não pode e tem condições investa pra alguém porque eu tive irmãos aqui que me ajudou a pagar o encontro eu tive a minha família todos aqui a maioria sabe minha família é um bandista eu falo que o melhor testemunho que poderia dar é meu pai porque ele fala da minha mudança sabe? e ele viu e ele convive comigo e eles todos ajudaram com cinco reais cada um pra mim no começo eu tinha vergonha né? mas hoje eu vejo que eles investiram na vida deles na minha vida da minha família gente de verdade vivam isso vivam isso vocês não pensam vivam obrigado filho obrigado gente realmente sabe são tantos testemunhos do que Deus faz no encontro sabe? as vezes a gente vem pra fase adulta da nossa vida com tanta coisa lá do passado sabe? isso nos impede de crescer isso nos impede de caminhar enfim e são coisas que muitas vezes estão enterradas debaixo de tantos sentimentos e eu vou dizer algo pra você a igreja não ganha nada com isso gente de verdade esse valor é pra pagar o lugar pagar a alimentação e é só isso sabe? e é um investimento que você vai estar fazendo na sua vida então passe depois no balcão ali Thaís vai estar lá também né? você pode parcelar esse valor também se você quiser tá bom? realmente é pra gente pagar aquele lugar pra você ter um encontro com Deus só isso tá bom? em nome de Jesus então faça sua inscrição não sai daqui sem essa inscrição hoje é muito importante tá bom? em nome de Jesus gente vocês viram aí que a gente está tendo atendimento também né? jurídico na igreja né? doutor Gabriel tá aí doutor pastor pastor doutor doutor pastor pastor doutor sei lá doutor Gabriel fica em pé um pouquinho por favor você viu ele aqui na abertura do culto doutor Gabriel tá aqui com mais alguns advogados aí também nos ajudando então você que precisa né? fale aí depois com ele marque, passe no balcão agende aí a sua data se você precisa de algum atendimento tá bom? isso é aberto pra todos né? então fale com ele aí depois tá bom? vai ser benção demais as crianças de 1 a 12 anos já podem sair tá bom? se tiver algum visitante aí gente eu vou falar dos visitantes agora mas os nossos voluntários estão aí pode ajudar a levar as crianças lá pro fundo glória a Deus aliás gente essa semana vamos trabalhar aí você não sabe o que Deus tá fazendo né? glória a Deus às vezes a gente tem 50, 60 crianças só num período e vamos melhorar aquele kids enfim vai ser algo maravilhoso mesmo quantos estão nos visitando hoje aqui pela primeira vez? tem alguém? levanta a mão olha gente você pode aplaudir o Senhor pela vida dos nossos amados gente que alegria ter vocês aqui sejam muito bem-vindos muito bem-vindos mesmo a gente quer entregar pra você um cartão de boas-vindas aí se você não recebeu ainda continue com a sua mão levantada aí o pessoal vai chegar até aí tá? baixa a mão não em nome de Jesus lá atrás gente tem também né? aí vai chegar aí levanta a mão aí ajuda a gente aí sejam bem-vindos gente essa é a casa eu falo assim se o Pai é nosso a casa também é nossa em nome de Jesus então sejam muito bem-vindos mesmo em nome de Jesus amém? glória a Deus queridos eu quero essa manhã agora nós vamos fazer algo muito importante aqui nesse lugar é o momento de nós ofertarmos e dizimarmos ao Senhor sabe queridos eu tenho crido e tenho visto realmente o quanto Deus é poderoso nas nossas vidas e o que Deus tem feito nós temos recebido tantos testemunhos do que Deus tem feito sabe? coisas poderosas mesmo que Ele tem feito e a gente precisa continuar com isso através do seu dízimo da sua oferta você está financiando para que vidas sejam transformadas sejam resgatadas para que vidas realmente recebam um investimento de tempo de qualidade enfim de coisas que nós precisamos fazer como igreja então essa manhã olha aqui para mim dízimo e dízimo na verdade é o mandamento do Senhor sabe? o Senhor disse você sabe que é o único lugar que Deus fala para que Ele pode ser testado que Ele pode realmente ser colocado à prova lá em Malaquias no capítulo 3 versículo 10 quando diz assim olha é tragam os dízimos a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa diz o Senhor e Ele diz assim provai-me nisto diz o Senhor se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma benção tal que através dela venha sobre vocês uma abundância é o único lugar na Bíblia que Deus diz assim olha faça a prova comigo me teste sabe querido talvez você esteja aqui essa manhã e você não tem uma vida ainda de dizimista sabe é algo tão importante que quando a gente dizima o Senhor nós estamos realmente sabe protegendo o restante quando nós colocamos as nossas primícias diante do Senhor porque assim olha aqui para mim um pouquinho dízimo não é o que sobra gente às vezes algumas pessoas dizem assim mas não sobra filho dízimo não é sobra dízimo é honra é a primeira parte que a gente tira é a primeira coisa que a gente faz a gente honra o Senhor com aquela parcela com aquela parte do que o Senhor tem nos dado então dízimo não é sobra dízimo não é qualquer dinheiro não dízimo é uma semente que você coloca diante do Senhor e quando você oferta e dizima o Senhor algo tremendo acontece acredite nisso tem tantas pessoas que financiam o tráfico que financiam a prostituição e tantas outras coisas mas quando você dizime oferta além de honrar o Senhor você está também financiando o reino de Deus para que ele avance para que ele vá mais longe e é isso que nós vamos fazer essa manhã em nome de Jesus sabe houve lá em Gênesis capítulo 12 a palavra do Senhor nos conta a história de que um dia houve uma fome tão terrível na terra uma seca e uma fome tão terrível na terra e então Isaac aquele momento o único lugar que tinha alimento era o Egito teria que sair da sua terra para buscar refúgio no Egito em nome de Jesus quero dizer algo para você você não vai sair da sua terra para buscar refúgio no Egito em nome de Jesus sabe por quê? porque a bênção de Deus está sobre você e a Bíblia diz então que Deus falou assim para Isaac Isaac não saia dessa terra plante nessa terra e talvez Isaac você imagina no tempo de seca gente o quão preciosa é uma semente no tempo de seca o quão preciosa é o valor de uma semente e então Isaac a Bíblia diz que ele plantou naquela terra onde ele estava mesmo numa terra seca mas segundo a ordem do Senhor debaixo de uma palavra de Deus ele plantou aquela semente e sabe o que aconteceu? a Bíblia diz assim que naquele mesmo ano naquele mesmo ano Isaac colheu cem vezes mais porque o Senhor o abençoava tudo que a gente precisa é de uma palavra gente olha aqui para mim em nome de Jesus eu não sei como é que vai ficar o ano que vem com as eleições e tudo mais temos orado clamado ao Senhor por isso mas eu sei de uma coisa a sua constituição vem do céu acredite nisso as portas não vão se fechar governos vão governos vão governos vem governos vão mas eu te digo uma coisa a sua dependência é do Senhor e ele vai continuar abençoando você e a sua casa em nome de Jesus nós vamos ofertar a ele agora aí atrás de você tem um envelope preto por favor alguém traga um para mim por favor um envelope esqueci de pegar o meu aí obrigado filho tem um envelope como esse aí atrás de você pegue ele agora em nome de Jesus dentro do envelope você vai ver as contas dessa igreja aqui no telão também estão elas pix da igreja financeiro arroba lagoinha braganca financeiro arroba lagoinha braganca também a qualquer momento você abre o envelope aí você pode usar esse QR code aí no aplicativo do seu banco enfim você pode ofertar e dizimar e também gente temos as maquininhas aqui porque hoje a gente não anda com dinheiro né então você pode ofertar e dizimar através também das maquininhas gente olha aqui para mim nós precisamos comprar mais 500 cadeiras o Senhor nos deu uma ordem na semana passada de nós prepararmos a igreja para 1200 pessoas sabe e é isso que nós vamos fazer sabe você não tem ideia do que Deus tem feito e nós vamos fazer isso há muito investimento para a gente fazer aqui estamos orando gente em nome de Jesus nos ajudem a orar né para que a rede super de televisão seja aberta aqui em Bragança realmente em canal aberto estamos orando estamos juntos lá da prefeitura também né buscando essa solução aí e eu creio que dessa vez vai dar certo em nome de Jesus agora você imagina um canal de TV aberto 24 horas por dia ali falando do amor de Deus da graça do Senhor há uma colheita gigante para vir em 2023 em nome de Jesus nós vamos viver essa promessa em nome de Jesus amém está meio fraco mas o que dois ligarem na terra será ligado nos céus amém eita bênção então vamos viver isso juntos para a honra e glória do Senhor ó faça o seu melhor agora mas olha aqui para mim de verdade esse dinheiro não é para mim não viu esse dinheiro é para o Senhor para a casa do Senhor deixa eu te dizer uma coisa Deus ama quem dá com alegria é alegria bota um sorriso nesse rosto em nome de Jesus essa é a hora mais feliz do culto em nome de Jesus diga para quem está do seu lado assim você é a pessoa mais generosa que eu conheço nem ele acreditou fala a verdade para ele você é uma pessoa generosa profetiza isso e se ele não for também você vai olhar e falar abre essa mão em nome de Jesus o Senhor vai converter teu bolso em nome de Jesus oferta e dizia meu Senhor em todo tempo eu louvarei ao Senhor sempre estará nos meus lábios o seu louvor em todo tempo eu louvarei ao Senhor sempre estará nos meus lábios o seu louvor alegraciar o Senhor a minha alma alegraciar o Senhor a minha alma engrandecer ao Senhor engrandecer o comigo e todos a uma exaltemos o nome engrandecer ao Senhor engrandecer o comigo e todos a uma exaltemos o nome seu glorioso nome nome seu glorioso nome em todo tempo eu louvarei ao Senhor sempre estará nos meus lábios o seu louvor em todo tempo eu louvarei ao Senhor sempre estará nos meus lábios o seu louvor alegraciar o Senhor alegracia no Senhor a minha alma alegracia no Senhor a minha alma alegracia no Senhor A minha alma